A justiça classificou como um erro ou uma sonegação de informações a resposta da Secretaria de Esportes e Lazer sobre a visita sigilosa feita por Jair Renan Bolsonaro. Ele visitou a então secretária, hoje vice-governadora, Celina Leão e o filho do ex-presidente obteve da pasta um escritório no estádio Mané Garrincha. A suspeita de tráfico de influência foi investigada e arquivada pela Polícia Federal. Agora a justiça do DF voltou a intimar a Secretaria de Esportes e notificou o Ministério Público a respeito disso, que pode abrir uma investigação contra agentes do governo distrital.